Escondo de piscina ao ar livre com vista para a cidade, um spa e uma academia, o Trip São Paulo e Guatimê está situado no Itaim Bibi, um dos bairros nobres de São Paulo, e inclui o Wi-Fi gratuito. Os quartos 4 estrelas do Trip são espaçosos e bem iluminados, apresentam uma decoração contemporânea e possuem ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e área de trabalho. Além disso, as unidades são espaçosas e bem iluminadas, com decoração moderna e área de trabalho. O serviço de quarto está disponível 24 horas por dia. Você pode saborear o buffet de café da manhã completo servido no restaurante, que inclui pratos quentes, frutas da estação e diversos itens de confeitaria. O restaurante serve pratos internacionais. Você também poderá relaxar com uma bebida especial do bar. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento, e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.